O que você faz para se divertir? Você vai ficar saindo sempre, sabe? Aí eu saio com eles, né? Mas o problema é que eles sempre querem alguma coisa a mais, sabe? Aí eu tenho cada história, doutor, mas meu marido não pode saber disso, não. Meu marido não sabe as coisas boas da vida. Já eu não, eu gosto da aventura, do desafio. Eu acho que a vida precisa de um pouco de aventura, sabe? Maria, mas eu gostaria de entender se você sempre foi desse jeito ou se você percebe que você está diferente? Não, antes eu era bobona. Trouxei com tantos caras esse mês, doutor. E antes eu era tão bobona. Você acredita que eu só tinha atrasado com meu marido? Esse teu comportamento agora, você reconhece que ele está um pouco alterado, que ele está um pouco diferente? Não, não reconheço nada, não. Aliás, eu sabia que vocês iam falar que isso era doença. Mas isso não é doença, não. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.